Mais um vídeo da nossa série de cozinha básica 2.0, onde a gente dá um upzinho nas receitas triviais do dia a dia, para deixar ainda mais gostosa a sua receita. Hoje, arroz. E aí eu vou começar pela água. Na verdade, eu vou dar uma enriquecida nela. Eu tenho aqui aparinhas de vegetais, né? Então de cebola, que provavelmente você descartaria, a gente põe. E aí isso vai trazer um pouco mais de sabor para essa água. Coloco também talo de salsinha. Tinha também uma parinha de salsão. E já posso colocar duas folhas de louro. Casca de cenoura. Claro que muito bem lavada. Morrando, eu já não tenho nenhuma para, eu só quero fazer com a água. Vai dar certo do mesmo jeito. Volto para o fogo, para manter ele quente. Agora sim a gente prepara o refogado mais clássico aqui do Brasil, que é cebola e alho. Então eu vou usar só metade, mas se quiser pôr mais, está tudo bem. E aí eu vou cortá-la em cubinhos. Fogo baixo, eu gosto de usar manteiga no refogado. Mas pode ser, obviamente, óleo ou azeite. O que você preferir. Manteiga derreteu. Cebola. Então eu dou uma mexidinha. Eu sou do time que prefiro refogar um pouquinho antes a cebola e depois colocar o alho, porque senão ele corre risco de queimar. Se você gosta só do alho, então na hora que você colocá-lo, fica de olho para não queimar. A cebola já está translúcida, agora sim alho. Espremedor, com casca e tudo. Sério, eu adoro esse cheiro de cebola e alho. E aí ele já vai se misturando com o cheiro do caldo, que está bem aromático. Agora sim o arroz. Quais são os arrozes mais populares no Brasil, na minha opinião? O agulhinha e o parbolizado. O parbolizado, ele passa por um processo de lavagem numa água quente, quase que como um pré-cozimento. Dessa forma, ele cria uma película em volta dele, que segura muito mais o amido e também os nutrientes. Então com ele, é muito mais difícil de passar do ponto. E ele também tem um tempo e proporção de água diferente do agulhinha, que pra mim eu acho ele o mais gostoso, mas aí fica ao teu critério. E aí uma coisa importantíssima, não lava o arroz. Minha avó fazia muito isso. E eu já não gosto, eu não faço, porque senão eu vou tirar muito o amido dele e não é o que eu quero. Agora é muito importante ter algo para medir, né? Então eu vou usar aqui um medidor de xícara e vou colocar o arroz. Uma boa quantidade de sal. E é importante dar uma refogada também no arroz, tá? Até você ver que o grão tá todo impermeabilizado, né? É todo brilhoso. Agora sim a água. Pra uma medida de arroz agulhinha, duas de água já quente. Já pro parbolizado, a proporção é um pouco maior de água. Duas e meia. Mantenha o fogo baixo, estampado mesmo é só esperar a água secar. Pausa no vídeo porque eu tenho um recado muito legal pra vocês. Agora a gente tem um clube de membros no canal. E se você aí assiná-lo, além de vocês apoiarem a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade, é claro que vocês vão ter benefícios. Então clica aqui no Seja Membro pra você conhecer melhor os planos. E agora voltamos com a receita. O agulhinha, dá pra perceber que ele cozinha bem mais rápido. A água já secou bem. E aí uma dica, escuta. Então dá pra gente ouvir que ainda tem água fervendo. Mas é sempre bom dar aquele check da colher, né? Então é só você pegar, abrir um espacinho, você vê que tem água, dá uma cobridinha e deixa cozinhar mais um pouco. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e acompanhar os outros episódios dessa série. E também assista o outro vídeo nosso que eu ensino a fazer feijão sem panela de pressão. Bom, aqui já deu. Deixa eu dar mais aquela última abridinha. Secou. Desligo e tampo por 5 minutos. Que aí sim ele termina de cozinhar uniformemente. Então já deu o tempo. Arroz pronto. Dou aquela mexida. E olha que lindo. Não tá empapado, mas ao mesmo tempo não tá aquele arroz muito solto demais. Então é o jeito que eu gosto de fazer arroz e que eu acho que você vai gostar também. E aí se você gosta daquele arroz mais soltão mesmo, então você vai usar o parbolizado, que inclusive a água já secou. E eu vou deixá-lo também descansando 5 minutos tampado. Então o arroz da agulhinha cozinhou em 10 minutos e o parbolizado em 15. Então vamos ver como ficou. Ó, soltinho. Percebe como ele fica mais que o agulhinha? E isso acontece porque o amido do parbolizado, ele se desenvolve menos, né? Por isso que ele é muito mais difícil de passar do ponto, né? E ele é muito utilizado também pra fazer baião de 2, por exemplo. Porque como você vai misturar outros ingredientes, ele vai acabar cozinhando por um pouco mais de tempo. Então ele fica mais interessante. Bom, então eu vou começar pelo parbolizado. Cara, tá muito gostoso. E o lance do caldinho que a gente fez faz com que ele perca aquele gostinho acentuado, né? E aí agora o agulhinha. Hum, é, eu gosto mais. E aqui eu sinto ainda mais os aromas, né, do caldo. Ele tem textura também, não tá papa. Então missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser inovar alguma coisa aí no seu arroz, arrasa. Você pode até pôr uma especiaria. Por que não? Beijo e até a próxima receita de Cozinha Básica 2.0.